A elétrica paranaense Coppel informou nesta segunda-feira que recebeu do governo do Paraná, seu controlador, um comunicado sobre a intenção do Estado de transformar a elétrica em companhia de capital disperso, sem acionista controlador, o que levou ações a dispararem 24% nesta segunda-feira. O anúncio foi bem recebido pelo mercado que gerou uma forte reação das ações da elétrica, que chegaram a subir 24%, sendo cotado a R$ 8,88, tendo tocado uma máxima histórica chegando a R$ 9,12 no melhor momento. Às 11h35, as ações preferenciais classe B da Coppel subiam 22,91%, chegando a R$ 8,70. E é por isso que...